E aí família, tudo verde com vocês? Gente, trago aqui algumas informações do Palmeiras e também um desabafo aqui, um recado pra alguns torcedores, inclusive torcedores rivais. Então fiquem comigo até o final, eu quero saber a sua opinião, hein? Tem muita coisa pra gente falar. Gente, antes eu quero trazer uma novidade aqui, imperdível, e não é propaganda, viu? Gente, meu amigo Vinícius Oliveira é especialista em vendas online, já faturou mais de 60 mil reais. Aí nessa pandemia. Adivinha como, gente? Trabalhando de casa apenas com o seu celular. Inclusive ele falou pra mim que vai disponibilizar, liberar 500 vagas aí pra ajudar também os meus inscritos aí a terem uma renda extra. Gente, então, como eu falei, já que ele mudou de vida, né? Apenas usando um celular aí com conexão à internet, ele vai disponibilizar as 500 vagas pra ajudar a você também a ter essa renda utilizando o seu celular apenas, tá bom, gente? Ó, essas 500 vagas aí serão para uma consultoria, tá? Lá no WhatsApp, grátis. No WhatsApp, gratuitamente, você vai falar com ele aí, tá? Pra ele te mostrar como é fácil, gente, começar, fácil e simples começar nesse novo mercado. E como você pode ter uma renda de 500 a 3 mil reais por mês. Lembrando que você tem que salvar o contato dele, tá? Pra sua vaguinha aí estar valendo. Eu vou deixar tudo certinho aqui na descrição e fixado no comentário. Belezinha? Então já aproveita que você chegou até aqui, deixa aquele like maneiro, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação também pra você não perder nenhum vídeo. Tô sempre aqui trazendo informações, fazendo pós-jogos. Então, ei, eita, vou esfiar. Amém? Ai, gente, ao vivo aqui. Vamos lá, muita coisa pra gente falar, né? A gente já tá pensando na decisão amanhã contra o São Paulo. E eu sim, tô preocupada, tô agoniada, tô ansiosa. Eu acho que todo torcedor tá se sentindo dessa forma, porque a gente espera que o Palmeiras não entre esperando o resultado de 0x0. Que o Palmeiras se oponha, né? Que o Palmeiras joga pra cima do São Paulo, não esperando ali o contra-ataque, porque vocês sabem que é totalmente perigoso jogar atrás ali por uma bola, né? Qualquer momento pode acontecer uma merda que a gente já sabe e a gente não quer que aconteça. Então vamos aguardar pra ver aí como será esse jogo amanhã. E o que vai ter de surpresas em escalações, enfim, o que o Abel vai fazer pra esse jogo contra o São Paulo, né? Quem vai ser titular, será que vai ser o mesmo time que entrou lá contra o São Paulo? Vamos aguardar pra ver. Mas a polêmica nunca acaba. Vamos trazer aqui o que o Arnaldo César Coelho falou e a decisão do Palmeiras aí, né, oficial. Sobre o que o Arnaldo falou foi sobre o Abel, tá? Ele postou no seu Twitter o seguinte. O técnico do Palmeiras insiste em afirmar que a arbitragem brasileira atrapalha o futebol. Que credenciais e experiência lhe dão autoridade para criticar nesses termos? Que credenciais e experiência? Só de estar aqui no futebol brasileiro vivenciar isso todo dia, ele tem total credibilidade pra abrir a boca e falar o que ele pensa, o que ele acha. Nós, torcedores, sabemos que tem clubes que são mais favorecidos, outros menos, que eles não são imparciais. E o qual o problema do Abel falar, o que o Abel está vivenciando, né, todos os dias. Todos os dias que ele está ali na frente ao comando do Palmeiras, ele sabe como funciona. Não precisa ser especialista em nada. Então, assim, essa crítica do Arnaldo César, ex-árbitro, inclusive, não faz nenhum sentido. Porque quando o Gabigol lá atrás ficou reclamando, eu não vi a imprensa surtando, não vi muita gente, inclusive, concordando com o que ele, com a fala dele, com o que ele falou, né. E agora, porque o Abel está reclamando, falando que a arbitragem é que são amadores, aí ele vem aqui bostejar e são amadores porque o Palmeiras tomou uma atitude, tá. Infelizmente, gente, infelizmente, não teve um pronunciamento do Gagliotti, do Anderson Barros, ninguém apareceu pra falar sobre o ocorrido, não postaram nenhuma nota oficial. Eu falo, infelizmente, porque eu acho que nessas horas é válido o presidente aparecer, o presidente defender as cores do Palmeiras, não só nos bastidores, mas pra todo mundo ouvir que nós não somos bobos e que nós estamos aí, né, que ninguém vai fazer o Palmeiras de besta, mas nos bastidores o Palmeiras vai fazer o quê? Vai reclamar, tá, vai fazer uma reclamação na CBF pela expulsão do Patrick de Paula. O clube vai enviar vídeos para provar que houve um erro na expulsão do Patrick de Paula, né, e espera aí que alguém tome alguma atitude, eu não sei qual vai ser essa atitude, se vai ser a suspensão do árbitro, do Bandeirinha, enfim, não sei, mas o Palmeiras vai aí abrir uma reclamação na CBF, então vamos ver o que isso vai dar. Mas é o que eu falei, eu fico chateada por não ver o nosso presidente, né, falando ali em público e expressando realmente o que o torcedor tá sentindo, porque nós aqui falando, né, a gente reclamando aqui, não surge muito efeito, né, só surge efeito de rival vim aqui dar risada e falar merda e comentar merda e me chamar de hipócrita, porque eu já entro para fazer o desabafo aqui. Olha, final de semana eu recebi tanto comentário, principalmente, quando eu falo rival, principalmente São Paulino, gente, o que teve de São Paulino vir aqui dizer que eu tava chorando, que era choro, que blá blá blá, que eu sou hipócrita, volte alguns vídeos meu, você que caiu de paraqueda, assista o pós-jogo que eu fiz entre São Paulo e Palmeiras, né, eu fui, o que que eu falei aqui no pós-jogo? Gente, se aquele lance do gol anulado fosse contra o Palmeiras, se fosse, é, se tivesse acontecido com o Palmeiras, eu ia ficar puta da vida também. Eu sei que o juiz acertou, é, tá na regra, então tem que cumprir a regra, mas nós podemos aqui questionar a regra, nós podemos falar que é uma bosta, é uma regra bosta, podemos usar esse termo. Eu falei pra vocês, eu fui justa, apesar de eu não precisar aqui ficar puxando sardinha pra ninguém, falei que o São Paulo jogou melhor, que merecia vencer, vem gente falar que eu sou hipócrita, o que que teve a ver o lance, é, da, da, que o juiz anulou o gol do São Paulo com o lance da expulsão do Patrick de Paula? São coisas totalmente diferentes. Você tá rindo aqui, mas você lembra, e você, você lembre-se que daqui a alguns, alguns jogos, pode acontecer com você, com o seu clube também. Infelizmente, a arbitragem no Brasil é isso, e quando aconteceu com o São Paulo, eu não dei risada não, pelo contrário, eu fiquei pé da vida com o Palmeiras, que fez um jogo pífio, uma atuação ridícula, porque a gente sabe que tem jogadores ali no Palmeiras que somem decisão em clássico, em jogos importantes. Eu reclamei do Palmeiras, falei que não jogou bem, mas que o juiz acertou o cacete. Se tá na regra, pode ser uma regra bosta? Pode, mas aí a regra acabou. Agora, a expulsão do Patrick de Paula não tem nada a ver, não tem nada a ver. O juiz tava de costas, a bandeirinha tava, sei lá, quantos metros longe, sabe? Foi apenas implicância mesmo que fizeram a expulsão. Então, tomem cuidado com o que vocês falam, com o que vocês usam ao falar aqui, ao comentar aqui, bostejar, porque se você me acompanha diariamente, você sabe muito bem que eu sou justa. E eu falei, inclusive, no pós-jogo, que o porquê que eu não consegui fazer uma análise clara. Eu vi a torcida do Palmeiras também revoltada, tá? Falando que o Palmeiras não jogou nada, tudo. Eu sou muito crítica, eu sou muito corneta. Na mídia palestrina aqui, eu acho que eu sou uma das mais cornetas. Até quando o Palmeiras ganha, eu bato, né, no elenco, falo, reclamo. Mas como que eu vou tirar parâmetro, como que eu vou fazer uma análise de um jogo no qual, aos 30 minutos, serve o Patrick expulso? A qualquer momento, o Palmeiras poderia fazer o gol e ninguém vai me provar que não. Agora, que o Palmeiras vem fazendo atuações ridículas, já faz alguns jogos, isso sim. Que eu tô com medo do jogo de amanhã, sim. Mas no jogo contra o Atlético, eu não consigo fazer uma análise porque eu não sei. Não tem como prever o que ia acontecer. Às vezes eu já vi o Palmeiras fazendo um primeiro tempo péssimo, um segundo maravilhoso. Uma bola muda a partida, acabou, fim de jogo. Ah, o Palmeiras não pegou a bola nos 30 minutos, mas nesses 30 minutos, qual foi a chance clara que o Atlético teve? Nenhuma. O Everton mesmo não fez nenhuma defesa. Aí, depois da expulsão do Patrick, as coisas mudaram. O Palmeiras poderia ter reagido um pouco melhor? Poderia. Lógico que poderia. Já vi casos de expulsões até de dois jogadores e o clube lá virar, né, sei lá, fazer uma virada histórica, mas não aconteceu com o Palmeiras. Por isso, eu deixei pra não cornetar. Eu falei, ó, hoje eu não vou cornetar. Agora, caso amanhã aconteça alguma merda, se preparem, que aí já vou vir afiada. Mas, olha, gente, tomara que não. Tomara que o Palmeiras passe, tomara que o Palmeiras vença. Eu queria deixar esse recado aqui, principalmente pelo tanto de comentários que eu recebi de rivais. E torcedores do Palmeiras também dizendo que eu tava passando um pano. Não, eu não passo pano. Eu só quis tentar ser justa. Porque eu não ia meter aqui o pau no Palmeiras. Falaram, ó, o Palmeiras fez um segundo tempo horroroso. Enfim, a gente tava com jogador a menos. O Atlético Mineiro, um time forte, jogando com titulares. O Palmeiras com um time totalmente mistão, né? Então, assim, são várias circunstâncias aqui. Então, é minha opinião, mas eu não tenho problema. Se você discorda de mim educadamente, eu recebi muitos comentários educados. Eu dei um coraçãozinho, eu respondi. Eu acho que é isso. A gente tem que ser educado com as pessoas. Você pode ter a sua opinião. Você não precisa pensar igual eu. Eu não vou mudar o que você pensa. Você não vai mudar o que eu penso. Mas todo mundo é livre pra dizer, comentar o que quiser. Tamo junto, família. Se aparecer mais informações, eu volto. Que provavelmente até amanhã vai ter muita coisa ainda, né? Porque tem decisão. Tamo junto. Se não, a gente volta aí amanhã. Que amanhã tem live ao vivo aqui. Reagindo ao vivo ao jogo entre Palmeiras e São Paulo. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Até mais. E avante. Palestra.